Fala povo, hoje eu vou dar meu último tutorial usando essa base de plataforma 2D com a Godot Mas podem ficar felizes que vocês vão ter mais tutoriais Esse é apenas o último usando a plataforma 2D que eu criei como base aqui O meu tutorial hoje vai ser mais ou menos uma dica de uma ferramenta da Godot Para prever só imagens Primeiro eu vou mostrar para vocês o problema Eu vou colocar uma imagem melhor para vocês aqui Mas se vocês repararem bem Na borda da personagem há uma silhueta branca Essa silhueta ocorre pelo fato de na hora que gerarmos no editor de imagens Nós não conseguimos uma mesclagem nula, digamos assim, com o fundo Na área transparente do personagem Vocês podem atenuar isso usando um fundo preto na hora de criar a edição e descartá-lo Mas a Godot tem uma ferramenta um pouco melhor do que você tentar fazer isso manualmente Então, inicialmente nós vamos aqui procurar onde está o nosso recurso da personagem Vamos entrar lá no player que está aquele personagem aqui Aqui, vamos pegar a imagem dele Aqui estão todos os sprites que são usados para gerar a personagem Aqui fica mais visível aí na borda né Vocês podem ver aqui ó, na textura dela E clicar em edit Ela vai aparecer aqui ó, dentro do nosso editor de recursos E aqui, abaixo de um pedaço, você vai ver todas as propriedades da imagem O tamanho, o tipo de compreensão, etc Agora nós queremos tirar essa silhueta branca Vamos enviar aqui ó, project properties E temos a opção aqui embaixo, fixar o pages Como você pode ver, ele recomoveu automaticamente isso Agora vamos voltar aqui no Na resources aqui em cima E clicar em save resource Pronto, ela está salva com essas devidas mudanças Abrimos a cena novamente lá do meio Aparece aqui Aparece aqui E vou pôr para rodar E aqui está ela E aqui está ela Sem nenhuma borda branca Mas ficou adequadamente Vinculado ao fundo Sem Nenhuma Interferência Isso vocês vão fazer para todos os sprites que carregarem E elementos gráficos que Possam ocorrer essa Silhueta branca Bom é isso e até a próxima Tchau